Saudamos a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Querido pastor Ailton, parabéns Pastor Ailton tem uma particularidade Sempre quando ele conversa com seus amigos Pelo e-mail ele manda dizer que deseja encontrá-los um dia lá na Praça Celestial Vai ser bonito porque é muito além do sol Eu quero estar lá também A igreja quer também, não é? Amém? Muito além do sol A igreja quer também, não é? E neste mundo Não tenho riquezas Mas sei que na glória Tenho uma mansão Com minha alma triste Em meio à pobreza De mim Jesus Cristo Teve compaixão Muito além do sol Muito além do sol Eu tenho lugar Um belo lugar Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Eu tenho lugar Um belo lugar Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Aqui pelo mundo Eu vou caminhando Enfrentando provas Dores, tentação Mas Jesus, meu mestre Que me fortalece Vai levar-me a salvo A minha mansão Muito além do sol Muito além do sol Eu tenho lugar Um belo lugar Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Eu tenho lugar Um belo lugar Muito além do sol Eu tenho lugar Muito além do sol Aleluia Eu tenho lugar E aí Eu tenho lugar Eu tenho lugar Eu tenho lugar Deixem-se Se tu estás cansado, deste mundo escuro, Cristo te possede, plena salvação, e também morada, Feita não por homens, num lugar celeste, na felicidade. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho lugar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho lugar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol.